Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Peter do canal Peter Toys e estou aqui na Abrim, na 39ª edição da feira e vou mostrar para vocês todas as novidades e lançamentos. Então bora pra conferir? Vamos nessa! Dá só uma olhada nesse patins em line aqui ó, ele tem um efeito de fumaça incrível e ainda tem LEDs. Tô pirando com esses squishs de Minecraft. Olha só um Creeper, a Raposa Squishy de Five Nights at Freddy's Security Breach, o Montegator. Olha só, o Freddy. E olha só esse daqui que legal, você tem que cavar e encontrar um prêmio escondido. Olha só esse lounge maravilhoso. Pronto, agora já dá para recarregar as energias e tomar uma aguinha de coco. Galera, a Abrim 2023 tá incrível e hoje é apenas o segundo dia. A feira acontece de 5 ao 8 de março, então vem pra cá, se cadastre e veja de pertinho tudo que tá rolando. Sério, vale muito a pena. Vem pra Abrim!